Alô gente, Samuco de Oliveira é um prazer imenso, estou aqui, olha gente, com a pastora Luciana Leal, que culto maravilhoso, benção, olha, cantou, ministrou, que que é isso, Luciana? Tremendo, gente, o que Deus fez aqui no Usa e a Fé de Uítimo, Onividinha, eu estou assim, extasiada, eu estou impactada, eu estive aqui ontem e hoje, eu estou assim, Samuca, Samuel, ele é um adorador também, amém, glória a Deus, e nós recebemos muito de Deus através da sua vida também, foi benção, e eu estou muito feliz, eu vou voltar para a bosta, estou muito impactada, gente, de bosta, canta muito, ministra, gente, que poder de Deus na vida dessa mulher, amém, então eu quero mandar um abraço aí para todo mundo desse canal, dizer que você que está assistindo esse vídeo, você não viveu nem a metade ainda, daquilo que Deus preparou para você, eu quero dizer que já está pronto o que Deus tem para você, você está sendo preparado para o que está pronto, Deus não está preparando uma benção para você, Deus está preparando você para o que está pronto, então eu quero que você tire o teu pé do lugar onde você está e caminhe para o que está pronto, o que está pronto, porque é grande, é muito maior do que você pode imaginar, esse congresso aqui foi sobre profundidade, profundidade, e não tem como a gente ser profundo, né, na superfície, no raso, a gente precisa mergulhar, então eu quero profetizar isso, que você vai mergulhar, o povo desse canal aqui é um povo profundo, eita glória, então é isso que eu quero dizer para você, para a tua vida, amém, amém, Samuca de Oliveira, de coração aberto, o amigo de verdade, com a Luciana Leal aqui, na UZF Richmond, Virginia, UZF 2021, amém,